Fala nação rubro-negra, o elenco do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro no início da madrugada desta segunda-feira e se representou à tarde no CT Georgelau. Afinal, quarta-feira tem jogo importantíssimo contra o Botafogo pela oitava rodada do Campeonato Carioca. E pra você que está assistindo a esse vídeo, fica ligado porque vamos trazer uma ótima notícia. Os titulares que jogaram contra o Atlético Mineiro fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante foi à campo. E tá vendo ali o nosso Thiago Maia? Pois é, essa é a ótima notícia. O nosso volante participou de grande parte da atividade com o grupo após o corte profundo na perna. Inclusive, balançou as redes. E aí 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 Vamos lá! Sai! 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 Vai dentro, vai dentro, vai dentro! Venga! Passa! 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 Crosse! Depois do Crosse, segunda bola! Depois da segunda bola, terceira bola! Passa! 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 A partida entre Flamengo e Botafogo vai ser na quarta-feira, às oito horas da noite, no estádio Newton Santos. Um clássico de quase 109 anos de história. A primeira partida entre as equipes foi no dia 13 de maio de 1913. Inclusive, você pode assistir a esse clássico com imagens na Flá TV+. Adquira o seu pacote do Cariocão por apenas R$ 129,90, podendo em parcelar em até quatro vezes sem juros. Esperamos por vocês na Flá TV+. Flá TV é mais Flamengo pra você! Flá TV! 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 Obrigado.